E fala aquilo, continuando aqui com o Bird, dessa vez o nosso desafio é o seguinte Mais resistência a Locust poderosa, no caso a gente vai enfrentar Corpse e Serapéia Então a gente vai seguir aqui em frente Pegar duas granadas no chão, no caso aqui, então a gente já está com quatro granadas Mais à frente aqui do lado desse carro alegórico tem um Markson, vamos pegar ele E mais à frente ali também no chão tem uma Lancer Retro Vamos virar aqui a nossa direita, subir essa escadaria Vamos eliminar um ninho de ovos aqui da Serapéia Ali embaixo também mais um ninho de Serapéia de ovos Assim a gente evita de enfrentar várias, somente uma Ali em cima tem mais que a gente vai pegar depois E tem mais uma munição Onix ali que eu já vou falar A gente vai girar aqui essa válvula Vai vir a Serapéia, manter sempre muita distância da Serapéia Porque ela está incrivelmente rápida nessa missão, é absurdo Parece até como se tivesse algum tipo de modificador ativado Vão vir também o Ratchet Slumbert na nossa direção Mas o que preocupa mais é essa Serapéia E a Lancer Retro tem um poder de fogo bem alto Então sempre fica distante Finalizei com o Marks ali, a Serapéia E acabei com os Ratchet E no final aqui vai vir uma Corpse Pensei duas Granadas aqui nela E finalizei com a Lancer Retro Não dando chance alguma Mais alguns Ratchet vindo na nossa direção Só manter a distância Uma distância segura que não tem erro A gente passa tranquilamente por essa primeira missão Aqui eu já consegui umas três estreias Sem nenhum problema Voltei para a escadaria ali Ali tem duas Granadas Então a gente recompõe aqui a nossa munição Com mais quatro Granadas Do outro lado do carro alegórico tem uma Munição Onix Apesar de eu não estar com nenhuma arma especial aqui Acabei coletando ela ali para Só para encher mesmo Fechou? Uma coisa estranha dessa missão Que é diferente das outras que acontecem no game A gente vai avançar aqui Não tem aquele ponto Fixo que a gente aperta aqui Já para finalizar a missão Eu fiquei procurando por um tempo Achei estranho Eu falei Será que vai continuar a missão e tal Aqui vem essa cutscene aqui Com diversos inimigos aqui na nossa direção Aí aqui ele fala para a gente ir para a direita ou para a esquerda O nosso esquadrão aqui Eu fui primeiro pela esquerda aqui Mas só que tem uma munição Eu peguei essa Essa balestra aqui Mas No próximo vídeo vocês vão entender melhor a estratégia desse game Aí no caso ali Para finalizar a missão aqui é do lado direito O círculo no chão bem estranho Bem estranho diferente dos outros Então a gente chega aqui e aperta E ativa as nossas três estrelas Então a gente finalizou aqui com sucesso Essa missão Agora a gente vai começar essa outra missão Que é a mais difícil do game Essa com certeza é a missão mais difícil do game É a que tive mais trabalho De novo Novamente a cutscene dos inimigos Eu reiniciei a missão Até porque já tinha terminado a outra Aqui é o seguinte A gente vai pegar essa balestra Vai posicionar ela onde você achar melhor No caso eu posicionei aqui na escadaria Tem duas escadarias Tem essa aqui Tem uma mais ali do lado esquerdo Eu posicionei só nessa Os inimigos não vieram ali do lado esquerdo Aqui podem vir No caso aqui veio boomers Cantos de cura E muitos, muitos terons com cutelo Mas podem vir também Grinders Com drones É uma bagunça total Aqui é muito inimigo Que pode vir Então pode variar bastante No caso aqui vieram muitos terons Com cutelo A gente vai Finalizar essa parte aqui Você pode ver que As estrelas ali começaram As estrelas começaram a subir ali Mas a gente ainda não começou A desconfidencializar No caso tá Como se a gente estivesse jogando Sem ativar o Modificador das estrelas A gente vai eliminar Essa renca de inimigos aqui É fundamental Essa parte Pra começar a outra missão Que é com certeza A missão mais difícil do game Depois que a gente mata Todos os inimigos Tem mais uma balestra Ali no meio da rua A gente vai pegar essa balestra Vai posicionar ela No mesmo lugar No meu caso Eu posicionei Bem próximo Ao início Desse cenário A gente vai perder um tempo Bom pra montar Essa estratégia Porque Vim Muitos Cara Sério Se bobear Vim uns 20 ragers Por aí E Os ragers De longe São os inimigos Mais chatos Do game Tem nem o que falar Então a gente vai pegar A balestra Vai posicionar Ali Tem boomshot Aqui pra quem quiser Tá Ali em cima Próximo ao quartinho Ali Tem munição Onix Então o armamento Aqui é o que não falta E mesmo assim Eu tive bastante trabalho Pra acabar com esses ragers Que eles não Não são fáceis Depois que eu posicionei Aqui a A balestra Vocês vão ver Que eu vou pegar a balestra Aqui Vou posicionar Uma por uma Vai posicionar Vai gerar um checkpoint Não tem problema Mesmo gerado O checkpoint As suas armadilhas Ainda vão continuar Aqui Então isso é muito bom A sua estrela Também vai continuar Mesmo que você perca Não tem problema Então Essa é a parte boa Você vai montar Toda a estratégia Ela vai continuar Aqui Eu vou acelerar Um pouco O vídeo Porque realmente Essa parte Aqui é bem demorada Eu vou explicar Um pouquinho Enquanto isso Então a gente Finalmente chegou Aqui pro nosso Objetivo Ofensiva Pesada De locos E ragers A gente vai subir Aqui Pegar esse Markza Vai recarregar Ela com a munição Aqui Pega essa Sentinela E posiciona Exatamente aí Mirando na porta Porque é ali Que vai ficar O Jack Ela vai proteger O Jack A gente vai pegar Esse tiro fatal A gente vai levar Esse tiro fatal Aqui Lá pro comecinho Lá da missão Onde que a gente Posicionou as balestras Lá bem no início Aqui do nosso lado Esquerdo Tem uma busca E tem munição Onix Eu tentei fazer Algum tipo de estratégia Com essas duas armas Mas infelizmente Eu não consegui Foram todas E vão A melhor estratégia Que eu consegui Foi Realmente Levando esse tiro fatal Lá pra frente Tá Voltando Depois a gente volta Encosta naquela porta Que tá selada Aí sim Vai dar início A missão Se você Encostar na porta Antes A estratégia Vai todo pro saco Porque aí os inimigos Já vão começar A aparecer Depois de ter iniciado A missão aqui A gente vai voltar Correndo O máximo que puder Lá pra O nosso tiro fatal De lá A gente vai ficar Matando Os ragers Que vieram Vai surgir Um ninho Com diversos Ragers Eu levei até Sorte Que eles vieram Bastante Em fila Indiana Então eu conseguia Matar dois Ou três De uma vez Vão vir também Uns dois Ou três Marreteiros Então o esquema É ficar quietinho Aqui Tentar matar O máximo possível E ser totalmente Preciso Nas recargas Do nosso lado esquerdo Aqui tem uma munição Onix Teve uma vez Que eu consegui Recarregar A tiro fatal Se você deixar Ela só com Uma bala Você consegue Recarregar Ela Totalmente Porque se zerar A munição O nosso personagem Automaticamente Descarta a arma Não tem como Mais você pegar Mas é bem complicado De fazer isso Porque O tempo Dos rangers Chegarem até você É muito curto Depois da gente Matar todos aqui Eu avancei Lá pra frente Pra Finalizar alguns Comarques Que o tiro fatal Já tinha acabado E foi ver Como é que tava o Jack Que o Jack já tava Sob ataque E se o Jack Morrer Também da missão Falha Por isso Que aquela sentinela Tá ali naquele Lá A sentinela Tá protegendo ele Teve Teve vez que eu Tentei trazer a sentinela Pra esse lugar Que a gente tá aqui Também Pra tentar conter Os rangers Mas Os que iam Atrás do Jack Acabavam matando ele Aí eu perdi a missão Então eu optei Por deixar A sentinela Lá protegendo ele Não é grande coisa Mas Dá uma ajuda Por exemplo Ali ele tá com 84% Ainda de saúde Então até que Deu uma ajuda boa Eu avancei Terminei de matar O restante dos inimigos Ali com Com o Marques A mesma E conseguimos Passar ali Vendo assim Parece até que foi fácil Mas não foi Foi bem complicado Bolar essa estratégia Aí Deu ter feito Umas 30 vezes Ou mais Essa missão Porque Cara Os rangers No Insano É brabo Bateu em você Tchau e benção Fechou? Três estrelas Com sucesso Aí Falou Valeu Quilo Out Out